Atlético Zero e Internacional Zero foi uma festa porque foi a reabertura do estádio Antônio Ascioli e o primeiro jogo de Série A no estádio Antônio Ascioli. Foi um jogo em que o Atlético poderia ter tido uma atuação bem melhor, porque jogou boa parte do segundo tempo com um homem a mais, mas não teve uma atuação melhor. A atuação do Atlético acabou sendo uma atuação aquém daquela que a gente esperava e o Internacional com 10 jogadores foi quem teve a melhor oportunidade para vencer o jogo. O Atlético só saiu com um empate porque ele tem um goleiro acima da média, que pegou um pênalti que foi pênalti e que fez uma grande defesa na reta final do jogo em um chute, numa falha do zagueiro Gilvan, um chute da entrada da área e ele fez uma grande defesa. O Atlético mais uma vez pecou no último passe. Aquela bola de encaixar para a finalização, ela não chegou nenhuma vez para o Zé Roberto e nem para os outros atacantes atleticanos. O técnico Marcelo Cabo fez de tudo para consertar o seu time, mas não deu certo. Ele tirou o Janderson que não estava bem e colocou o Júnior Brandão. Melhorou um pouco o time. Tirou o Chico que não estava bem e colocou o Danilo Gomes. E aí piorou porque o Danilo Gomes não deu conta de jogar. Outro que não deu conta de jogar e que começou o jogo foi o Everton Felipe. Não deu conta de jogar, saiu, entrou o Everton Rato. Melhorou um pouco a equipe do Atlético, mas não foi o suficiente para que o Atlético conseguisse jogar um bom futebol. O Internacional acabou envolvendo o Atlético e o empate ficou de muito bom tamanho para o Atlético. A gente não pode esquecer é que o adversário era o Internacional, né?